É o GP da tropa de São Paulo, o RD da Nova, o Mernatê da Mascoutinho. Vai mandar tipo assim a nova que vai sair aí, ó. Foi no fim do posto, eu ganhou. Fui álcool de fofoca na boca dos loucos. Fui de marola, mandava de pistola. Agora pela barra, mano, só vou do que droga. Vivendo a vida que eu sempre quis. Até a 02 ganhou a DCX. E ela gosta de rolar na ola. Dia 01 mandei de pedaço a Paris. Hoje eu jogo em casa. Cê duvidos tinha essa dada. Dentro do manto é só pra não usar. A noite é a vida verificada. A noite é a dor escuta. Memote, hum. Então da PCX pra nova em ARB. Da Enemax depois da ADV. Lá na Long Holanda com a menor na RV. E lá em São Paulo eu tô junto com o GP. Os cor tão brilhando, elas tão tirando. Nos atos do RD elas tão acionando. Nos atos do Memote elas já tão ligando. Depois do país ganhando a putaria rolando. Foi no fim do poço. Eu era novo. Fui a rua de fofoca na boca dos outros. Hoje em Marola mandava de pistola. Agora pela barra, mano, só vou do que droga. Viver numa vida que eu sempre quis. Até a 02 ganhou a PCX. Que ela gosta de olhar na rola. E a 01 mandei de pé pra Paris. Viver numa vida que eu sempre quis. Até a 02 ganhou a PCX. Que ela gosta de olhar na rola. E a 01 mandei de pé pra Paris. Pesaro, rapazado. Compartilha. Essa parada é média leisada. É região de São Paulo.